Fala pessoal, Hitoknarya, dessa vez trazendo mais uma partidinha de Battlegrounds servido solo É o último dia do beta teste, então decidi entrar aqui para jogar essa partida Vamos ver se vai dar bom Vou pegar aqui como de costume aqui no meu ponto preferido que é Os túneis aqui Vamos ver se não tem ninguém caindo perto, acho que não Acho que não tem ninguém caindo junto É, a galera caiu tudo para o outro lado Então está de boa, vai dar para lutear bastante aqui Vai ter um cara que está caindo ali fora, mas ele não vai cair para cá não Ele vai cair para longe Ele vai lutear nas casinhas que tem ninguém Esse comecinho aqui é crucial, cara Esse lugar geralmente tem uns itens bons que dropam aqui, né Então por isso que eu sempre dou preferência de vir para cá Se eu estiver sozinho ou alguma coisa Já começamos com a Sniper aqui Vamos ver o que mais esse lugar reserva para a gente Mira 4x Show Energy Drink Não tem nenhuma arma automática Sempre bom pegar uma arma automática já no começo Ou uma Shotgun Porque se alguém tentar entrar aqui Eu tenho essa UMP ali, mas eu não quero pegar essa UMP não Beleza Mochila nível 2 Vamos subir Se aparecer alguém vai estar mais naipada na cara mesmo, é isso aí S12K É a Saiga, né A Shotgun Vai ser ela mesmo Bom, já dou para lutar bastante Começar a sair fora 30 segundos para o círculo fechar Começar a me adiantar aqui Não, para o outro lado aqui Que é a saída Cara Estou pensando em fazer uma parada diferente Estava pensando em uma estratégia aqui Qual o esquema que eu estou pensando? O avião, ele veio da parte Ele veio diretamente no meio ali Passou pelo meio do mapa Descendo em direção às ilhas ali Mais ou menos nessa direção que eu estou andando Estou pensando em pegar esse carro aqui E ir lá para o topo do mapa Na direção oposta que eu estou Por que eu estou pensando em fazer isso? Não, por que eu vou fazer isso? Opa, tiro Tiro Carro vindo Ele se matou? Ou alguém atirou nele? Está parecendo ali que alguém atropelou alguém Não sei se ele se atropelou tentando descer do carro Ou se alguém matou ele atirando Vou te vingar, amiguinho Pode deixar Vou achar esse filho da puta que te atirou Cadê ele? Opa, está ali Ela está logo ali, mano Caraca Acho que ele não me viu Acho que o cara dirige sem olhar para trás Geralmente eu olho para trás, mano Ah Ah, se ele descer desse carro Vou atropelar esse filho da puta com o louco Na moral Cadê ele? Vou devagarzinho Cadê? Toma Esperei nem descer Foi Atropelei logo Esse carrinho Pequeno tem essa desvantagem, né? Se alguém vier de carro maior Passar por cima de tu Te mata na hora Então, voltando à estratégia Só vou lutear esse cara aqui enquanto isso Pensando lá para o topo do mapa Porque vai ser o sentido contrário Que todo mundo caiu Ninguém vai vir descendo daquela direção Para o meio do círculo Então Tipo, se eu for Eu vou ser praticamente o único Então eu não vou precisar me preocupar com as minhas costas Não vai ter ninguém vindo das minhas costas Entendeu? Bem difícil Então eu acho que eu vou fazer isso mesmo Eu vou pegar uns kits ali Tá bom Melhor do que nada Agora é Meter o pé E ir lá para a outra ponta do círculo Ou no topo do mapa Vamos ver Vamos ver Mais um carro Mas o carro tem bastante gasolina Dá para ir tranquilo O nego pode me atirar à vontade Porque eu não vou parar por nada E também, tipo assim Eu luteei Mas eu não peguei Muita coisa boa Tipo, está com essa sniper Tem mais uma arminha automática Mas Uma M16 Beleza O círculo já está fechando Aqui Vamos ver Para onde ele vai fechar Mais uma vez Beleza Fechou para dentro da cidade Ali Vou a pé Vou de carro Não vou de carro Vou de carro Que é melhor para poder entrar No círculo mais rápido Porque se vier alguém por trás Opa Drop caindo ali Ele vai cair dentro da cidade Cara Que merda Ih, mas eu tenho rio Se eu for lá na ponte Vai demorar uma até ponte Será que esse carro atravessa aqui Se eu for muito rápido Ele pula para o outro lado da ponte Para o outro lado do rio Vamos Vamos fazer um teste Ih, caralho Está andando Está andando Está andando Está andando Meu irmão Submarino Essa porra aqui é boa para caralho Está vendo Vamos correr ali no drop Aparentemente está guia Quer dizer Olhando assim, né Parece que está cheio de gente por aqui O círculo fechou bem aqui dentro Está o carro na frente Tentar pegar um pulo Opa, opa Estou me atirando de onde? Lá de cima Não tem nada de bom Nada que eu já não tenha Eu vi mais ou menos Onde o cara estava Ele estava em um prédio ali em cima Vou pegar um cove dele Nessa casa aqui Vou tomar conta do drop Daqui eu consigo ver o drop Drop não tem nada demais Se alguém for ali eu pego Faltam 23 ainda Os caras me acertaram um estilo ali Dá uma rilada agora Veículo Está ali, está ali, está ali Não, não, não Não vou atirar não Só quero ver O cara está lá em cima naquele prédio Foi aquele filho da puta ali que me atirou É aquele viadinho ali mesmo Bota a cara aí, meu irmão Agora tu não quer aparecer, né Ainda bem que eu não atirei naquele cara ali Porque se não eu entregar a minha posição Ele não sabe onde eu estou Ele tirou em mim Eu corri e ele não deve saber ainda onde eu estou Aparece, cara Está com medo, pô Vou ficar em pé aqui Agachado não dá Olha lá Só a pontinha dele, mano Acho que deve ser a sniper nas costas dele Que está aparecendo ali, ó Filho da mãe Está com medo, pô Aparece, cara Bota a cara O círculo vai fechar bem atrás dele ali, ó Já dá para ver o círculo daqui Seja homem, levanta O círculo vai fechar 10 segundos Provavelmente ele vai descer É a drop, é a drop É onde? É onde drop? Cadê ele? Estou subindo em cima de mim Ele deve ter dropado aqui dentro Eu vou dropar aqui na frente de novo? Não Já saiu do círculo Não dropou Então ele dropou aqui para trás Ou ele vai... Mano, vai cair por aqui esse drop Preciso achar Aquele ali não foi ninguém Ninguém quis pegar aquele drop ali Cadê esse drop, mano? Onde é que ele está caindo? Aquela direção que o avião passou Ele tinha que estar caindo por aqui Caraca Quer ficar fazendo muito barulho também, não? Porque senão o menino vai acabar ouvindo meus passos aqui Opa, opa Olha ele aqui Ficou num ponto ali muito bom Cadê o cara lá de cima? Saiu de lá? Saiu não Deve estar por ali ainda Olha só, mano Daqui eu consigo olhar os dois drops dessa quarta Vai ser aqui mesmo que eu vou ficar Se alguém for ali Mano, dez segundos para o círculo fechar Ninguém foi nos drops Vou correr Vou correr Eu queria pegar aquele cara lá de cima Que me atirou quando eu fui no drop, mano Mas o cara não apareceu, cara Eu vou parar aqui na frente Vou ficar perto da entrada do círculo Vou esperar que ele vai ter que descer Ele vai ter que descer uma hora ou outra Tá ligado? De lá Ele vai ter que vir nessa direção aqui Não sei o que ele já está vindo Esse círculo aqui vai dar dano, mano Então eu tenho que correr também Não vou ficar aqui esperando, não Vou fechar Fechou aqui Viu? Só um pedacinho Bom, o círculo já vai fechar Cara, tem três ou quatro casas só dentro do círculo Essa aqui provavelmente tem, gente Vou entrar nessa pequenininha Torcer para não ter ninguém Ninguém Beleza Sete vivos Oito comigo Vamos esperar aqui agora Para ver Qual vai ser esses caras Mano, daqui eu não saio Esperar esse círculo aí E vamos embora Um morreu Seis Cinco Vamos lá, galera Vai se matando aí Faltam quatro ainda Vocês conseguem fazer melhor Cadê esses caras, mano? Fica de olho aqui Que se alguém abrir essa porta aqui Vai ter que tomar Quantas granadas eu tenho? Eu tenho só duas Caraca, o círculo fechou Caraca, o círculo fechou E essa casa é a única casa dentro do círculo Tem um cara ali em cima Será que eu consigo pegar a visão dele daqui? Não consigo, mano Bom Deixa rolar Três Mais um morreu Ele vai até morrer do círculo Alguém matou ele lá Tem três vivos ainda O tiro está vindo aqui de trás Aqui de cima Dois O círculo vai fechar Tem um cara aqui de cima na montanha Opa, tem um cara ali Ele está vindo Está vindo para matar o cara da montanha Vai lá Deixaram eles se matarem Quem sobrar eu mato Aí Porra É, a estratégia já funcionou, meu irmão Está vendo? Falei Obrigado por ter assistido aí Espero que você tenha curtido o vídeo Se curtiu, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até a próxima